Fala galerinha, beleza? 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 Estamos de volta Aqui pra gravar já no meio do jogo Aqui tá bom, ó, 6 abate Tô com colete full Aqui tô com 7 full Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Awesome O inscrito já se escreve Tchau Já tem 15 vivos, já peguei 6 Livre e sorte Tô com muita sorte, na verdade Vai pegar essa arma aí Porque ela dá Ela pode Nem o nome dele Quero que eu te agradecer no canal Se inscrever, né? Que eu vi uma coisa boa Vem vlog, dia a dia Shortzinho maroto também Agora foi conhecida, né? Confio em vocês, tropinha Eu vou pegar uma mochila Top 4 1 Curitiba, Paraná Vai com lenda no canal Vai com muita coisa legal Só vai ter uma poquinha aqui A gente vai gravar assim Tem um top 10 De novo Enemies ahead E aí De novo Enemies Vamos lá. Vamos lá. Enemies ahead! Awesome! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemies ahead! Yes! We're the best! Mark the location! We're the best! So, bora galera! Mais um jogo top! peguei não se você quiser, deixa o like, compartilhe, se inscreve, que o me começou, e um pra cima é nóis chegamos